A nossa atividade de dever de casa na página 40 da apostilha, onde nós vamos trabalhar duas atividades sobre o conceito dentro e fora, ok? Nós temos aqui uma, duas, três, quatro casinhas e temos um, dois, três cachorros. Vocês vão pintar o desenho da casinha em que o cachorro está dentro da casinha, tá? Vocês vão observar as quatro casinhas e a casinha que o cachorro está dentro dela, vocês vão pintar, ok? No caso, essa casinha aqui, o cachorrinho está lá dentro. Então, nós vamos pintar essa casinha aqui, porque o cachorro está dentro da casinha. Aqui nós temos uma lagoa cheia de patinhos, olha que lindo. Vocês vão pintar somente os patinhos que estão fora da lagoa. Nós temos aqui, ó, um, dois, três, quatro patinhos fora da lagoa. Nós vamos pintar esses patinhos aqui, apenas os patinhos que estão fora da lagoa. Os que estão dentro da lagoa, nós não vamos pintar, tá? Porque nós estamos pintando o conceito, trabalhando o conceito de fora. Então, os patinhos que estão fora da lagoa são os que nós vamos pintar. E o cachorro que está dentro da casa é o que nós vamos pintar, tudo bem? Dentro e fora. Dentro e fora. Tá? Bem tranquila a tarefinha de dever de casa de hoje, que se encontra na postilha de vocês, na página 40.